E aí, e aí, meu Deus, tá tudo bugado E aí, a verdura puta que pariu, filha da mãe Bom, galera, eu tô meio bugado com a minha intro E aí, galerinha de antigo, beleza? Manda trazendo mais um vídeo, galera Trazendo mais um vídeo de Bully Anniversary Edition Com a nossa série aqui do BGBNH Hors, que é o meu canal principal E é isso aí, galera, bora continuar aqui E galera, eu não sei qual é a missão que a gente tem que ir Agora são que horas? Cadê as horas? Ó, filha da mãe aqui, ó Toma Eita, eu doce, essa missão é muito picarada Start hallowin' Hey, what's going on? Not much I was just lying here, wishing I could be more like you Whatever But, I'm cursed Yeah? Really? Yeah Cursed by brains Do you know what torture it is to be thinking all the time? No Of course Of course You don't Yeah, you're cursed You're great Whatever What else is going on? Not much Let me see Uh, it's Halloween All the prefects are at some party And the teachers are Entertaining I use that word loosely The kids No, I'd say the opportunities for fun are pretty much nil What do you have in mind? Come on You'll see Gary's best traquinagens Oh, véi, cê é louco? Cê é louco? Mano, eu tô levando um pau pra esse carro Para, véi, cê é louco! Cê tá maluco? Só entra, véi, os caras tão piroca! Os caras tão piroca! Só vai Mano, o cara, o cara já é um boto! Nossa, eu perdi muita vida Get behind To the student Porra, mano, vai tendo no seu cu! Mano, sério, porra, véi! Esses caras são chatos! Mano, sério, porra! Eu tô passando mal aqui Nossa, mano, essa missão tá muito difícil Hey, what's up? Hey, what's up? What a loser! Are this pants part of the plan, too? Check this out! Great favorite Hey, Timmy! What the heck? Think you can help me out? Excuse me Excuse me Oh, my God! I'm so sorry, I need you to do this thing for me Alright Whatever, Johnny, make no friends Just fight one for you I'm incredible Hey, my mom Não! Não! Ah! 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 I need my services! You alright? Ah! Why don't you choose the toy? Um, Jimmy, could I ask your help? Ah, sim. Ok, Jimmy, there's a plan, but I'm sure you'll be able to get it. I think my granny's going crazy, but she really likes that! I don't know. I need to get some of those! You suck! You have time to do this! I decided the last 8 hours to make an arrow. Why are you touching me? Mom says I have a real temper. You'll see! How many people! Now everyone is with a shit shit shit! Are you hurting yet? Let me get closer! Let me get closer! Don't stop! This is right! Come on! Come on! You like a little school of spirit? Oh! How did you get closer? Now I'm just missing you! You're a giant bug! Ah, man! You're a idiot! You're a idiot! You're a idiot! Yeah, sure! Thanks! Oh! Here! 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 Thenan Center! Here! 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 São oito horas e eu diminuo O que eu preciso fazer é manter o carro no trem Ok, aqui é o problema, vamos ensinar o chadro com esse rancid meat Espera para ele tomar um descanso e depois... O que é? Eu estou fora de aqui O que é? Ok, vamos fazer isso, jim, eu vou explicar o resto depois Get over aqui, little mutt Here you go, boy How about a little trick for a treat Yum, 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 yum Vamos continuar aqui, mano, está muito louco essa missão, mano É impossível, é muito easy essa missão aqui no Playstation 3 ou no Playstation 2 Ou seja lá qual for o aparelho que rode com o controle Mas eu juro para você que no celular ficou meio dificinho até Mano, no celular os caras estão piroca E aí você está, hi Hi Bora lá, galera E essa série vai demorar pra caralho Eu já estou até vendo Mano, se essa série vai demorar pra porra Eu já estou até vendo Mano, eu já estou até vendo Não se preocupe, vai ser engraçado Mano, eu já estou até vendo Bom, galera Sabe por que eu não peguei todas as Pumpkins Porque todas vai aparecer na última missão desse capítulo Ai Nossa, mano, que drible Correu, correu, bateu Ai, ai, ai Agora, eu vou te dar uma missão desse capítulo Eu vou te dar uma missão desse capítulo Eu vou te dar uma missão desse capítulo Let's dance Oh, am I hurting your feelings? Be careful now, you might hurt yourself Move, bitch Eu estou batendo em todo mundo Oh, que drible Oh, que drible Deixa eu dormir aqui pra ver o que vai acontecer E ver quando saem as missões Save, vamos salvar Bom, tem duas missões aqui E eu acho que eu não vou Help, Gary Eu vou pôr essa cutse Follow, Gary Oops An accident Hey, idiots Jimmy's gonna kick your ass Come on, Parker Let's Go, stop This is a break You can't mess with the missiles, bro Come on, girl You can fight Are you hurting yet? You know it's funny Very close So you're gonna start fighting? All right I'm gonna make your Get this Out of my way Get out of here, baby Cadê o outro? Ah, foi mal Não, na verdade foi mal Não, porque ele é o filho da puta Ah, eu odeio essa missão Vai ser impossível no celular Eu vou Nossa, velho Já tô te vendo O que você tem que fazer? Essa missão Ah, eu tô com medo Eu não vou fazer pica nenhuma Por que chegou a hora? Chegou a hora E se tá na hora Como é que é isso? Nesse Jimmy, you dunce Use your slingshot to hit the broom Ah, fuma Ah, fuma Hey Jimmy See if you can knock the broom over somehow Make it hit the switch Ah, fuma Ah, fuma Right All right Now here's another switch I used to Whoa, live fire I'll hold this down To get to the power Like you climb Until you get the switch Ah, mano, eu não consigo fazer nada Eu não sei fazer isso, eu não sei Mano, eu vou ter que descobrir na marra, eu não consigo fazer Que vergonha Consegui finalmente E depois morrer Tá Tá Ah Ah A steam I've heard of those happening, but I've never seen one Oh, there's a fire extinguisher playing you Oh, there's a fire extinguisher playing you Maybe that could be used to cool the furnace Ah, tá, tá aqui, ó Ele aqui, ó Bom, galera, eu vou ter que dar um corte neste vídeo Ou porque eu vou almoçar, tá, galera E... Logo, logo eu já volto, tá ok? Voltando aqui, galera, eu tive que fazer tudo de novo Vai só essa partezinha aqui, então... Tudo bem, tudo bem, tudo ok Ah, não queria estar nessa parte Bora investigar aqui, que dizem que tem um segredo aqui Nossa, essa parte vai ser triafordida So, Jimmy Boy, here we are The hole The place where this school separates the men from the boys The wheat from the chaff and all that nonsense Ok, so what's that got to do with standing up to people, keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend What are you talking about? I know you hate me, Jimmy Boy I know you said all that stuff about me behind my back What are you talking about? Don't play innocent with me You wanna run this school? I wanna run this school Only one of us is gonna make it And it's gonna be me Ladies and gentlemen Boys and morons I give you... Russell Oh, man Me, Russell Gary, now I hate you I know Russell Go beat that little jerk Who said that nasty stuff that made up your mom And those corn yard animals What? Come here Russell wants vengeance Ah, pala no seu cu I'm gonna tear you apart What the fuck Ah No This is a mess of a thing Now I'm gonna do it I'm gonna do it With this I'm gonna do it This is the fuck This is the fuck I'm gonna do it